Eu tenho uma convivência boa aqui com todos os parlamentares, claro, as divergências são naturais, é natural que a gente devirja de inúmeros assuntos que um pensa de uma forma, outro pensa diferente, mas depois eu almoço nessa minha salinha aqui, eu trago a minha marmita aqui, mesma coisa que eu fazia na fábrica, e não é demagogia não, é porque eu gosto de comida, eu trago de casa, então eu trago de casa nessa salinha que eu estou nesse momento, eu vou mostrar aqui dos funcionários da casa que são terceirizados, são todos meus amigos, eu agradeço muito, agora eu estava resolvendo a situação de dois deficientes aí, eu sei demitido, quatro filhos, cinco filhos, eu trago dois filhos, enfim, eles esquentam ainda, eles esquentam, a comida deles me trazem aqui, e aqui nessa sala eu almoço, pra mim eu tenho uma tendência a ser magrinho, viu, ou seja, gordinho, né, mas então é sopa, eu normalmente como sopa ao meio dia, é uma sopa de verduras, que eu, de manhã eu tomo uma batida de fruta somente, eu levanto uma batida de fruta e eu mesmo faço, e depois a moça que trabalha lá em casa faz a sopa, e eu trago a sopa e tomo sopa segunda, terça, quarta e quinta e sexta, né, a gente banheu esse café e a noite, a gente se virou como outra coisa, mas não pesada, porque a tendência de fato é que o lugar é grande, mas enfim, almoço aqui, me preparo já pras 14 horas, tá no plenário, pras 14 horas no plenário eu faço sempre um tema do dia, mas nesse período é a previdência, mas todos os dias, mas é da questão trabalhista, a questão da previdência, a questão das privatizações, a questão da situação do emprego, do desemprego, da miséria, da violência, da saúde, da educação, eles estão mexendo de novo agora no salário mínimo, quer acabar com a inflação, mais PIB, quer acabar, a forma de correção, né, e quer acabar inclusive com até mesmo o que está na Constituição, que é pelo menos a inflação, eles querem retirar, mas claro que a forma trabalhista foi também, uma peleia muito dura, e eu faço nada na minha comissão ainda, né, já estou no plenário, olha a minha pressa, eu faço muitas audiências públicas, eu faço uma média de quatro audiências públicas por semana, né, na segunda, na terça, na quinta e na sexta, quando não tem na quarta, né, ainda isso que eu faço, ainda tem outro, que nem nesse momento, a senadora Leila está presidindo uma sessão lá, que ela entrou com requerimento e eu garanto para ela também a presidência, uma forma de dar espaço para todos, né, que está falando, hoje é sobre suicídios, né, já participei de outras duas, hoje ela está participando já que ela entrou com requerimento para uma sessão na comissão, isso me dá aí, para ter uma ideia, eu já passei da centésima quarta audiência esse ano, porque a média no geral no Congresso é bem menor, mas eu faço porque gosto das audiências, porque eu gosto tanto de audiência pública, eles perguntam, é onde eu ouço a população, a população tem que saber o que é a reforma da Previdência, interagir, cobrar, chamo técnicos, chamo especialistas na área, chamo o governo também, o governo quase nunca vem, mas eu sempre chamo, eu devo até ter qualquer tema que seja de interesse nacional, e no plenário, normalmente eu participo já do início da sessão, das duas às três, normalmente eu falo, daí despacho na minha mesinha aqui no cafezinho, aquela mesa bem do canto lá que o Paulinho está na porta, já dizem que é o hospital do PAIN, o senador Espírito de Alamim, que dizem que eu já chego de manhã e não te vejo aí, eu digo, está em cheque a democracia, o PAIN não está no poço dele, estou contando o que ele faz, esse gesto às duas das manhãs, mas enfim, fico no plenário, faço um debate dos temas que mais eu me envolvo, que nesse momento é, não nego, é a reforma da Previdência, falo todo dia sobre a reforma da Previdência, e procuro sempre acompanhar o bloco, digamos, de oposição, dos mais variados temas, que são preocupações, não só minha também, de todos os parlamentares. Vou vir do Rio Grande do Sul uma vez por mês aí, senão eu vou, esse meu 33 anos que estou aqui, eu ia um fim de semana assim, outro não, eu nunca vou todo fim de semana, mas quando o bicho pega, como a gente fala, que nem agora, a reforma trabalhista, para o movimento, agora, eu vou fazer dois meses sem ir no Estado, porque eu fico aqui de segunda a sexta, no sábado eu reuni com a equipe para preparar as questões da segunda, mas eu gosto, claro, eu gosto de ver um filme, para descontrair, eu faço no domingo, eu descanso mais, no domingo eu gosto de ficar em casa, isolado, dormindo, quando eu não estou no Sul, quando eu não estou no Sul, eu vou ver neto, vou ver filho, vou ver, enfim, os amigos, mas quando eu chego no Sul é a agenda, aí as agendas me chamam, aí eu digo, olha, pelo menos um domingo eu não faço agenda, que é o domingo que eu procuro ficar em casa com a moçada, então, para ver como é que estão os filhos todos casados, enfim, eu gosto de filmes que me prendam a atenção, né, eu gosto de filmes que, esses filmes na linha da investigação, onde você fica sempre controlando para ver o que vai acontecer, é, naquela linha de que, e sempre torcendo, né, para a parte mais fraca, né, mas eu gosto de ver filme, não pensando, eu gosto que eu não vejo lá menos Robin Hood da vida, né, esses filmes de época também, sempre torcendo para a parte mais fraca, e músicas, claro que eu gosto das músicas do Rio Grande, eu sou, todos nós somos meio bairrista, em relação ao estado de onde veio, né, que nem Sabe Moço, uma música que fala de um lutador, uma música linda, eu acho, é um lutador, e no meio da canção ele disse, hoje, depois de tantas batalhas, quando outros ganharam prêmios e medalhas, eu fico com a cicatriz no peito da luta que travei em defesa da nossa gente, mais ou menos isso, adoro, leio um pouco da história também, né, o Gandhi, é uma referência para todos nós, sempre vai ser Mandela, Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Sepete e Agajuto, pode ver que eu entrei aí, entrei em todas as águias, Margarida também, aquela camponesa que foi assassinada, né, porque eu escrevo também em livros, isso é uma coisa que eu escrevi, eu devo ter escrito uns 30 livros, eu lanço sempre na feira do livro, de Porto Alegre, todo ano, esse ano vou lançar de novo, o livro agora é Tempo de Destopia, Tempos de Destopia, se fosse a Utopia, Deustopia, que é embatar o nosso sonho nas palavras, né, Exatamente, Tempo de Destopia, eu vou continuar com a minhas utopias, meus sonhos. Esse seu lança agora na feira do livro? Agora é na feira do livro, estou até falando agora em público, é a primeira vez do título, eu que não falei para ninguém, todo mundo quer saber do título do livro, e vai ser um dos livros mais gostosos de ler, é um livro pequeno, mais ou menos, menor, eu acho que um pouquinho menor que essa tua agenda aqui, só para dar como exemplo, é um livrinho pequeno, eu acho que é o tamanho dessa agenda, mais ou menos, eu acho que até essa mesma grossura aqui, é fácil de ler, e as pessoas vão lendo esse livrinho e ver tudo o que aconteceu nesses últimos tempos aqui no Brasil, dia 3 de novembro, dia 31 de outubro, eu faço um grande evento em Porto Alegre e consegui levar o presidente nacional, falei com ele uma história bonita dessa, o presidente nacional da UAB, daí eu liguei para ele, sabe o que ele me disse? Ele que me emocionou no fim, se ele ver isso aqui ele vai se emocionar, mas pai, tu não deve nem lembrar, há muito tempo atrás, você foi pagarinfo de uma turma jovem lá em Porto Alegre, eu era um menino, mas o meu padrasto, pai, estava se formando naquela época, eu era um menino e ele estava se formando, mas era um, uma turma, eu era um, já tinha uns, que eu acho que uns 27, mais 30 anos, mas eu estava surgindo no movimento de calma como alguém que estava brigando contra a ditadura, né? E os estudantes, num gesto de rebadia, o mesmo tipo de apoio àquela luta que eu travava, que eu coordenava o movimento de calma hoje, me convidaram para ser o pagarinfo, e diz ele, no dia que eu ligo para ele, faz um monte de monte que eu liguei, o país jamais vai esquecer aquele teu discurso. Em plena ditadura, claro que ele liga o que fizeram com o pai dele, né? O meu voto tem sido pagado, eu rejeito, naturalmente, a proposta que vem da Câmara dos Deputados, eu digo que ela é incondicional, ela é perversa com o povo brasileiro, e no conjunto da obra, porque é muita coisa ruim que tem ali dentro, né? Mas eu vou destacando alguns que eu vou destacar aqui, né? Por exemplo, já falei do abono, você tirar de quem ganha dois salários mínimos, um salário mínimo uma vez por tempo, que aquilo é aquele genio pro cidadão, porque eu venho lá de baixo, eu sei de onde eu vim, eu sei como é que é a vida lá em baixo, igual eu esteja aqui em cima, aqui em cima eu digo em Brasília, né? Olha, aquele genguinho dá para ele comprar uns brinquedinhos para criança, uns livros mesmo para início de ano, ou mesmo uma ceia, que tem que ter direito a uma ceia de Natal, ou até mesmo pegar ônibus para ir com as crianças até a praia, né? Porque eu fui conhecer praia na medida de onde eu vim, eu tinha quase 22 anos que eu fui conhecer praia, porque não tinha dinheiro para ir pra praia, né? E aí com essa idade eu fui conhecer a Natal de Praia, né? Eu acho uma sacanagem, desculpa a expressão. Chegar, eu cheguei a dizer o seguinte, num voto que faço e argumento que nós, deputados federais, e não pense que isso aqui que é demagogia, não é só falando para inglês ver, nós, deputados federais, senadores, mas não precisamos de auxílio em mudança. Eu sempre digo como é que eu vou ganhar auxílio em mudança, se eu estou aqui há 33 anos, que mudança é essa que eu faço para ir e voltar? Eu nunca ganhei, não recebi, né? Não recebi, recusei, se não dá para pagar 70 mil, eu não quero 70 mil, porque eu não fui e nem voltei, eu estou aqui. Porque eu me reelegi naturalmente, né? Por que a gente não pode abrir mão de auxílio em mudança e também de auxílio em moradia? Quem ganha mais de 30 mil não precisa de auxílio em moradia. Mas estou falando de coração isso. E não está dando bola, quem recebeu ou não recebeu não me interessa. Quero saber que daqui para frente nós poderíamos, pelo menos, dizer, olha, na vida pública vão pegar a vida dos eleitos mesmo, né? Que tem outros que são servidores que por motivo ou outro tem que deslocar pelo país, eu não vou entrar no mérito. Mas de vereador a senador não devia ter nem auxílio em mudança e nem a chamada auxílio em moradia, que na verdade é uma ajuda que nós não precisamos, que é o salário que nós ganhamos. Parando de coração, não precisamos. Bom, esse é um, quando eu vim pulo então, vamos abrir mão e vamos deixar um salário mínimo para uma vez por ano, para quem ganha até dois. Uma outra coisa que eu acho gravíssima, né? É que a maioria da população não sabe o que é essa reforma. Se soubesse o que é essa reforma, haveria uma grande mobilização contra ela. Por exemplo, ali está, infelizmente, escrito, hoje, se você se aposenta por incapacidade, por invalidez, digamos que você teve um acidente de carro, ou que você teve um AVC, você que eu digo que está me assistindo, pode acontecer em qualquer um de nós, teve um infarto, enfim, e ficou inválido. E você tem a tua esposa e ele tem dois filhos. Ganhava, por exemplo, lá, sei lá, 3 mil reais. Sabe quanto que vai ganhar agora? Com a reforma, praticamente a metade, 1.500. E pela lei atual, ganha o princípio das 80 maiores contribuições, de 94 para cá, que daria praticamente os 3 mil reais. Então perde a integralidade e vai ganhar somente 60% do que seria o salário, mas como é feito agora a média de toda a vida laboral, baixa para 50. Resumindo, vai receber a metade daquilo que teria de direito quando ficou inválido, seja homem ou mulher. Vou pegar outro absurdo, vou pegar os absurdos mais graves. As pessoas que se aposentam, que trabalham em linha de risco, chamada píliculosidade. Você pega vigilante, você pega os guardas municipais, pega guarda de trânsito, pega eletricitário, pega quem trabalha com raio-x, aí vai, é uma sequência. Mais de 20 milhões de pessoas. Essas pessoas se aposentam com 25 anos de contribuição hoje. Sabe como é que fica agora? Não se aposenta, que perde todo o direito. Aprovado em outubro, promulgada de Guilherme até o fim de outubro, novembro. De novembro, gente, você que ia se aposentar com o princípio da integralidade, com 25 anos de contribuição, acabou. Eles proíbem as pessoas a se aposentar, embora trabalhe em alto risco com essa percentual de 25 anos de contribuição. Vai ser 40 anos de contribuição e 65 de idade. Como esse povo não tem estabilidade no emprego, não tem estabilidade, a rotatividade é muito grande, calcule com que idade ele vai conseguir 40 anos de contribuição. Só depois dos 80. Só depois dos 80. Sendo ainda leve na pegada aqui. Calcula, começou a trabalhar com 20. A média do emprego do brasileiro é seis meses em 12. Pra tu conseguir 40, tu tem que trabalhar 80. E começou com 20, 100 anos, tu tá pronto pra te aposentar. Então, um cidadão que ia se aposentar agora com 25 anos de contribuição, começou com 20, são 45, 50, mas trabalhando em alto risco. Vamos pegar o caso do mineiro. O texto todo reconhece que ele não pode trabalhar mais que 15 anos no subsol. Só que eles vinculam 55 na idade. Começou com 21 mais 15, pra 55, falta 19 anos. Como é que faz? Metalúrgico é a mesma coisa, vai faltar em torno de 15 anos. Começou com 20 mais 25, que é o tempo de contribuição, deu 45 pra 60. Deu 15, daí como é que faz? Professor, falta 10, que também tem direito à inspeção. Essa é a realidade que é cruel. E tá difícil deles entender. Ou não querem entender, ou a população lá fora não percebe. A forma de cálculo. Hoje você pega as 80 maiores de contribuição, e faz na média. Te garante quase o princípio da integralidade. Agora não. Você vai pegar as contribuições de toda a vida laboral, de 94 pra cá, e ali pode te dar uma queda de 20, 30, 40% até no vencimento. Não é justo. As regras de transição são absurdas. Tanto que a maioria do povo não pega a regra de transição. Só 20% é que vão pegar. Tem só um exemplo que eu dou, só como exemplo, né? Então ficou lá. Regra de transição pra trabalhador da área pública e da área privada, 100% de pedágio. Mas quem é político é 30%. Isso é combater privilégio. Eu fiz uma emenda dizendo, é tudo 30%, não é tudo 100%, então. Por que essa diferença? Eles dizem que quem vai pagar a conta são os privilegiados. Não é verdade. Isso é um trilhão que eles querem eliminar, economizar. 85% é dos mais pobres, ou seja, aqueles que ganham até 3 ou 4 salários mínimos. Em resumo, da classe média pra baixo, todos perdem. Todos perdem. Da classe média pra cima, aí vai manter sempre os privilégios daqueles que são os donos do poder nesse país. Não, a correlação de força não é boa. De fato, nós temos aqui, eu acho que em torno aqui, lá na Câmara tivemos 131 votos. Aqui no Senado, eu acho que chegamos a 20 votos. Não acredito que a gente consiga ganhar a votação na PEC principal, que é a PEC, vocês não querem nem falar da PEC, pra galera que é o outro debate que seja lá o que vai acontecer. Mas essa PEC principal, eu acho que vai ser muito difícil a gente derrubá-la, pra ela voltar pra Câmara. Mas, nós vamos apostar muito nos destaques. Esses destaques, que são cruéis, cruéis mesmo, que são terríveis contra o povo, trabalhador brasileiro, nós vamos destacar em plenário, e vamos defender um por um, claro que não só eu, né? O bloco de oposição vai tentar defender, pra buscar alterações, pra ver se esse absurdo não passa. Eu diria que, pelo menos, um dado é positivo. Se nós analisarmos, a tal PEC nº 6, a PEC 133, que as duas tratas da Previdência, como eles chamam de paralelo, da de principal, já recebemos todas 700 emendas. E essas 700 emendas não é só na oposição. Isso demonstra que há uma vontade de fazer mudanças nessa proposta, que eu espero que aconteça, né? Vamos trabalhar muito, porque eu sempre digo, e dessa forma eu estou falando aqui, que o pessimista, ele é um derrotado por antecipação. Eu sei que será muito difícil, mas vou manter a esperança naquele princípio do verbo esperançar. Esperançar é ter esperança e lutar pra fazer acontecer. Eu vou mais além, como eu presidi a CPI da Previdência, o governo José, aqui de Brasília, pelo relator, nós apontamos todo o caminho. Por exemplo, a sonegação é 600 bi por ano. Setor do ano, que os setores poderosos da sociedade, que é os grandes que sonegam, que pequeno não sonegam, né? O trabalhador é todo descontado em folha, né? Se nós combatêssemos com nova tecnologia robótica, cibernética, enfim, novos tempos, combatesse a sonegação, nós íamos ter uma arrecadação, não digo 600, mas que fosse 300 bi a mais todo ano. Daria mais do que eles vão economizar, que eles dizem que vão economizar em 10 anos. Em 10 anos, se eu economizar só aí, 300 bi eu economizo muito mais do que aquilo que eles pensam em economizar, que seria essa ideia de um tri. Mas não é só isso. Nós mostramos lá a propriação indébita. É 30 bi por ano que os poderosos compram do trabalhador que não repasse pela Previdência. Isso é cadeia, é roubo. Refis, aqui nesse plenário, nós temos aqui na minha sala onde eu fico normalmente, aqui perto do cafezinho, é dado um refis quase todo ano. Camarada paga duas mensalidades, não paga mais, dali dois anos faz outro refis, não paga mais, até que recebe um perdão lá na frente. Teve um banco que, em plena discussão da CPI, teve um perdão de 25 bi, na época do Urbano Temer, aqui atrás. Estou dando alguns exemplos, caminhos são tantos. Tributação sobre lucro, sobre faturamento, o que está na Constituição, inclusive. Eu fui constituinte, nós botamos lá para manter a seguridade, onde está a saúde, decência, previdência, tributação sobre lucro, faturamento, piso para zé, jogos lotérios. Quando você vende ou compra alguma coisa, tem que pagar, é obrigado a pagar. Eu comprei ou vendi alguma coisa, eu paguei de sempre. E depois ainda, a contribuição do empregado, empregador de confins, são nove, uma cesta de nove componentes que você tiraria de, só ali, para garantir a seguridade. Claro, se entrar na questão da dívida cidadã, é um outro aí, é triliões, que retiraram, enfim, pode ter dificuldade, mas a fatoria tem razão, que ela é uma lutadora, uma guerreira nesse campo de atuação. Tudo isso ajudaria a resolver o problema do país, mas pagar a Previdência, especificamente, é só cumprir o que está na Constituição, que não tenha problema nenhum. A Revista Capital soltou recentemente uma matéria, vocês percebeu, se não me engano, com um estudo também da Unicamp, que mostra a farsa do déficit da Previdência, que eles jogaram com números que não são reais. Números falsos. eu chamei aqui, o representante do governo, e aquele que escreveu uma matéria da Revista Capital, e os especialistas, enfim, e o governo não respondeu a nada. Eu quero, agora, a pedido das entidades, eu vou entrar com requerimento na CCJ, para que haja uma audiência pública. que eu chamo das partes. Dizem que ele apagou a matéria da Revista Capital, e eles vêm, já vieram aqui, e vêm do governo para dizer o que é isso, o nome dele que estão usando a lei, os nus, que venderam a imagem para a população, que a previdão da falida, que não tem jeito, é isso mesmo, e a população nasceu em ingenuidade, e a falta de conhecimento, eles afastaram a Dilma, disse que ia mudar tudo o Brasil, não mudou nada. Foi, na verdade, um golpe contra a democracia. Em seguida, eles inventaram aquela emenda 95, disse que ia resolver tudo, piogou tudo. Tanto que eles são aí, eles se pegarem a saber o que fazer. Depois foi a história da reforma trabalhista, chegar 10 milhões de empregos, não chegou um emprego. Quando eu vejo algum programa, não, mas já virou aqui, tal, não sei lá, 150 mil novos empregos, não digo, chegou um emprego, eles estão demitindo aqueles que estão, pelos contratos antigos, via CLT verdadeira, para contratar via o contrato intermitente, via terceirização, precarização, claro, daí cai lá e sobe aqui, mas eles pagando, digamos, salário rebaixado para todo mundo. A massa salarial diminuiu, por isso que não gera mais emprego, se não tem massa salarial. Para consumir o que é produzido pela sociedade, há estagnação, que é o momento que nós estamos chegando. Mas o que eles querem é isso mesmo, baixar o salário de todo mundo, diminuir o direito dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas, aí com a reforma da Previdência, e ali na frente, eles vão liberar a Emenda 95. Tenho quase certeza disso, não é só que eu digo isso, o Eduardo mostra muito isso, nas palestras que ele faz, no sentido de que aí ele pega, mas só que daí está todo mundo lá embaixo. Eles vão ter um trabalho quase que, digamos, análogo ao trabalho escravo, e vão faturar mais com o investimento que o próprio Estado vai ter que fazer. O Estado impulsiona também a economia, todos nós sabemos. É, sem sombra de dúvida, é uma desconstrução daquilo que gerações fizeram para chegar nesse momento que, infelizmente, o governo está levando o país para uma situação de terra arrasada, onde a miséria está aumentando em todas as faixas salariais. E vejam a situação da educação, da saúde, da habitação, da infraestrutura, da própria segurança. O governo não avançou em nenhuma área nesse período. O desemprego, a distribuição de renda, que também não aconteceu. Então, é um Estado que preocupa a todos. Quando você entra numa situação de miséria absoluta, e você não defende ainda a democracia, podia me lembrar aqui do que me lembrei agora, a questão do meio ambiente, que é um caos, é um caos e um escândalo perante o mundo, né? Mas pegando esses exemplos só, nesse Estado de miséria absoluta, enfraquece o Estado democrático de direito. E daí nós podemos, claro, ter preocupação com o que pode acontecer com a nossa jovem democracia. Por isso que eu tenho usado muito o termo sempre, com a democracia é tudo. Sem a democracia, nada. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Seja de centro, esquerda e direita, estou dizendo aqui para não. Ninguém agora pensa que aqui é só um debate ideológico que o outro do lado da rua faça. Ninguém está fazendo um debate ideológico aqui. estamos falando do mundo real. Como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa gente? A fome, a miséria, o desemprego aumentando cada dia que passa. Acho que é um equívoco a alguns setores que ficam olhando só para a sua área de atuação que é praticamente que esse governo faça. Ele quer governar só para a luz dele. Que é um absurdo. Eu não me lembro um governo na história democrática desse país. Eu participei de todos. Participei de todos. Como congressista, convivi com todos. Que dava um discurso de governar só para quem votou nele. Mas isso não existe. Não existe. Então nós temos que dizer nessa visão de frente ampla buscar todos os aliados possíveis dos movimentos sociais, LGBT, sindical, ecumênico, supra-partidário. Enfim, uniu todos os segmentos para caminharmos juntos para salvar o Brasil. Da situação que está indo. Para salvar a democracia. Sabe que um dia veio o Brasil vou te contar essa última historinha Steve Biko. Não, Steve Biko não. É um... Não foi Steve Biko. Steve Biko foi o brasileiro que estava aqui na história. Veio ao Brasil um cineasta americano que veio fazer no Brasil uma gravação comigo. Ser o único senador negro na época. Mas estava procurando diversas pessoas no mundo negros para ele entrevistar cada um da sua concepção do seu país. E daí eu perguntei para ele tive oportunidade naturalmente falando com você aqui eu falei para ele Vem cá, como é que vocês elegeram o Barack Obama? Ele disse exatamente isso. Um dia que vocês entenderem que não interessa para a democracia que eles fazem muito bem uninegro, branco, índio unimigrante, imigrante LGBT, mulheres, homens enfim, todo o segmento da sociedade vocês mudam o curso da história desse país. Foi assim que nós fizemos lá. Essa unidade tem que ser de imediato para reduzir esses retrocessos que estão acontecendo se mobilizando em todo o Brasil. Vai ter eleição municipal e a fato é real alguém agora não quer que esteja eleição municipal. Não, vocês acham que via eleitoral não é que resolve, mas ajuda. Se eu puder eleger prefeitos em todo o país e via dois claro que ajuda. Ajuda para ir fazendo um outro molde de sociedade modelando uma nova sociedade. E a partir daí porque não nós pensarmos também já ali na frente mais dois anos depois da municipal para eleger governador e deputados estaduais federais, senadores governadores, repito e presidente da república. Bom, vamos ver qual é o melhor candidato que reúne as condições e não que tem que ser do meu partido ou do teu. Tu vai dizer, não frente ampla tudo bem mas desde que o candidato a presidente seja do meu partido. Isso não é frente ampla por amor de Deus até o então as crianças sabem disso isso não é frente ampla frente ampla é uma costura para nós caminharmos para eleger os mais preparados para o congresso para o executivo e isso acaba também tendo todo mundo sabe interferência positiva no judiciário devido a os três poderes né executivo, legislativo e judiciário claro que quando eu falo três poderes a mídia diz o país não é três poderes é quatro é imprensa e que aqui vocês representam muito bem judiciário, executivo e legislativo mas para chegarmos lá e mudar o curso dessa história eu acredito que é possível esse país tem tudo para dar certo tem tudo tudo para dar certo tem de um povo obrego tranquilo competente honesto trabalhador que mostramos já mostramos durante a história né teve uma época aqui no governo anterior de uma que nós tínhamos o desemprego era 5% eu me lembro que eu ando muito pelos bairros todo bairro andava só havia aquelas fumacinhas do fundo da casa que não era que tá pegando fogo não era um churrasco era um galeto né lá no meu Rio Grande que dizia tanto isso tomando chumarrão agora não sei pra mais nada tu vinha aumentando o número de banquinhas mas o cara ia vendendo pegam a motora de abacaxi banana ou vendendo uma mochila uma armitazinha ou alguma coisa que fizeram em casa pra poder sobreviver a situação é gravíssima eu acho que o estado é de alerta porque a gente sabe como essas coisas começam e não sabemos como termina né eu tinha 14 anos quando deu golpe militar de 64 nem eu aqui estava já queria acontecer eu já era líder estudantil naquela época e eu presidi ali um ginásio noturno para trabalhadores me incomodei um pouco mas resisti e hoje sou senador pode sempre comigo sou parceiro aí frente ampla mais ampla possível pra salvar o Brasil